Tudo que nós fazemos hoje no nosso consultório, independente do nicho que a pessoa trabalha, nós trabalhamos com cursos também, né Raquel, né Vida? A gente sempre tem o objetivo de entregar muito mais do que a pessoa comprou. E isso fideliza os nossos clientes. Então, se eu pudesse... Depois dos 50 eu estou com uma mania de dar conselho, né? É verdade, eu lembro que meus pais, o meu pai, minha avó, ele sempre me chamava, deixa eu te dar um conselho, acho que o conselho não era pra mim, era porque a pessoa vai envelhecendo, ela tem a necessidade de dar o conselho pra alguém. Então, se eu pudesse dar um conselho pro pessoal que está ouvindo agora e até assistindo, eu diria o seguinte, sempre entrega mais do que você cobrou. Se você cobrou ali pra fazer, não sei, vou chutar aqui, uma restauração, entregue duas. Se você cobrou uma restauração, entregue a melhor restauração e dê de presente uma limpeza. Isso chama over delivery, entregar muito mais do que a pessoa comprou. É o cafezinho que vende bônus quando você... É o chocolate que vende bônus quando você pede o café. Na xícara do café é gostoso, né? Surpreende. E principalmente quando é de surpresa, né? Quando você não está esperando. Quando você não está esperando. Desculpa. No. O viajar. No. No. No.